A CIDADE NO BRASIL 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 Tudo o que é o jamra Recalda o terpino E o que é E o que é 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 Mãe tu que se amou o outro cao Mãe preto te domina Chunche Chunche em mine lá mora Sabe quem é a mamar Para o dia tua que era mais Música Junte a ele Já junte a ele Vire lá morar Vem tu que sávora Ótmo gá Vem tu te domina Junte a ele Já junte a ele Vire lá morar Sabe quem é a mamar Para o dia tua que era mais Música Vem tu te domina Oči sají otvorí Jí úsmut na tvár Len teba každý dne Len teba miluje Bez teba nemôžem žít Ked sa ráno prebudí Svoju lásku Svoju lásku zobudí Jí úsmut na tvár Ako som Ako som korozjarí Jí úsmut na tvár Krásný dne Krásný dne Krásný dne Už je ráno Už je ráno druhý dne Míme srdce jediné Milujem Len teba každý dne Len teba miluje Bez teba nemôžem žít Míme srdce jediné Dnes Jí úsmut na tvár